Fala, galera. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Psicologia 9. Dessa vez, vamos ter o prazer de conversar com Jamile Zordano. Tudo bem, Jamile? Como é que você tá? Tudo bom? É teste ou tá valendo? Tá valendo já, mulher? Gente, deixa eu me avisar, vai ser uma entrevista um pouco diferente, porque já tem uma história aqui muito grande. É a segunda vez que a gente tá gravando a nossa entrevista e ela levantou pra arrumar o cenário. Mas, enfim, Jamile, vamos falar de coisa séria. Porque o pessoal vai achar que, tipo, estudar pra concurso é brincadeira, tiração de onda. A primeira pergunta que eu tentei fazer é, e aí você não pode mentir, Jamile Zordano. Tem alguma coisa a ver com Zordano? tem alguma coisa a ver com Zordano do Power Rangers? Não. Droga. É Zordano. Então, assim, a gente termina mais uma entrevista aqui do meu, do seu, do nosso Psicologia 9. Foi bom, eu volto. Brincadeira. Jamile, em qual concurso você passou? Em qual lugar? Qual foi a banca? E onde você tá trabalhando agora? O concurso foi SPGG. Eu vou falar brevemente. É a Secretaria de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul, porque o nome é muito comprido. Quem quiser, procure. Maria. Né? Isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu falo pouco sobre a Secretaria, o nome, porque é muito extenso. E... Ai, pergunta de novo. Passei na SPGG, fui... Qual foi a banca? A banca foi, vamos, vamos fazer direito agora. A banca, acredito que foi Fundatec. Fundatec. Ok. Do MC. Em qual ano foi esse concurso? Fundatec. Foi 2020? 2021? Não. Vamos ver. Tô olhando aqui. 2020... Oh, God. 2021, 2022. Não sei. Aqui. Ah, aqui. Achei. 2021. 2021. 2021. É uma entrevista? Pra quem tá nos assistindo em casa e tá achando, poxa, eu não vou passar em concurso porque o teu memória é ruim. E vocês... Ah, é o tipo de informação que, né, vai pra lixeira, né? O que importa, tu lembra. É o que importa que passou. Mas o que eu tô querendo dizer, Jamília, é que tem muita gente que nos assiste que acha que quem passa no concurso é aquela pessoa que gosta de estudar, é super disciplinada, é organizada, tem a cabeça limpinha e tal. Não foi o meu caso. E que tem uma memória boa. Eu esqueci de falar isso. Foi o seu caso, Jamília? Então, eu tenho memória boa para as coisas que importam. Né? Isso é uma coisa, assim, a minha memória é seletiva total. Assim, no caso, na prova, atenção total, eu lembro de tudo. Agora, por exemplo, ah, qual é a banca? Ah, não sei. Qual foi a questão mais difícil da sua prova? Tu lembra? Não. Acho que, acho que, é, se for pensar em termos de dificuldade, foi a redação, né? Não foi uma questão. Qual foi o tema da redação? Vamos olhar. Pegar aqui, certo, assim, eu me lembro que era um tema que era sobre a influência do estudo das artes no mercado de trabalho. Como que a educação artística poderia beneficiar no desempenho do profissional. Então, e eu adorei o tema, então. Não, para quem tem uma capacidade poética, argumentativa, para elaborar isso, é fantástico. Eu travaria. Sério? Eu travaria. Eu faço, faço, porque provavelmente eu teria fuga ao tema. Se não for um negócio técnico, eu tenho essa dificuldade. É, para mim tem que ser técnico, não rola. Bem isso. Vamos lá, enquanto você procura a discursiva, Jamile, quando você conheceu Psicologia Nova? Vi. Eu já era nascido? Uhum. 2014, eu acho. Bom, o bom que a gente fez a entrevista anterior, aí dá para ter uma noção, assim, melhor. Acho que foi 2014 ou 2013, não sei. Foi na época do Isakiu, lembra? Foi na época do Isakiu. Acho que era 2013. A plataforma nova, velha. A plataforma nova, a gente... Ah, vou tirar o óculos agora. Quando que começou a plataforma nova, o site? Em 2014. Bom, então foi antes. É. Para quem não sabe, além de ser servidor público, eu sou louco e idealista com Psicologia Nova, então eu comprei uma plataforma indiana que veio toda em inglês, cheio de erro, e que depois eles tentaram converter para o português, ou seja, era muito difícil utilizar. E era uma plataforma online. Eu fui um dos primeiros professores no Brasil a fazê-lo ao vivo, ao vivo mesmo, de interação mesmo, professor e aluno, não era transmitido via SAPET. Não tinha dinheiro para isso. Do Isakiu, isso, na época do Isakiu. E aí, naquela época, a gente tinha 100 alunos e era fantástico, eu pensava, nossa, 100 alunos vão dominar o Brasil e tal. Eu acho que eu vi desses 100, pelo menos uns 70 já passando. Acho que praticamente não passou, quem não persistiu. E, Jamila, é desde aquela época, que concurso que você fez daquela época para cá? Posso pegar lá as provas, as várias? Pode. Vamos lá. Vou listando assim, ó, GHC, Grupo Hospitalar Conceição, Secretaria de Saúde, tá, meu, de tudo. Tentei residência, não rolou. Vamos ver aqui, tá. Ah, eu tenho que fazer uma pergunta. Eu estou muito mais... Alô, doutora Maria Clara. Doutora Maria Clara, tem sessão, tem sessão de terapia hoje? É, estou fazendo sessão de terapia. Estou fazendo entrevista aqui. Ah, ela voltou. Deixa eu ver qual foi a primeira. Eu acho que a primeira foi da URGS. Let me see. Nossa. Foi da URGS. Nossa. Eu acho que não tem nem aqui no meu computador. Deve estar na... Não, não foi da URGS. Tu tem todas as provas guardadas. Oh, yeah. O nome disso é, eu tenho uma família muito boa que me deu apoio. Cara, legal. É, muito legal. Muito legal. E ao contrário de mim, você é muito organizada. É... Não é boa. Você tem todas as provas. Eu não tenho todas as provas que eu fiz. Eu fiz 10, 11. Aqui, ó. Aham, acertei. É, meu Deus. Massa. Faúl. Pimenta, caiaza. Nossa. Que ano? 2010. É, não era nascida ainda, não. 2010. Nessa época, eu estava fazendo... Falo da minha trajetória? Eu estava fazendo especialização em saúde comunitária. Nessa época. O que mais? O que mais de prova que você tem aí? Ah, quer ver todas? Vamos lá. As principais. Hospitalas clínicas. Ah, várias, várias, várias. Caraca, ela tem tudo direitinho. Outra da Falks. Alvorada, prefeitura de Alvorada. Aham. Ó, clínica de novo. A Residência também. Vamos ver. Quer que eu continue olhando? Não. Tá. Eu queria que vocês selecionassem alguma história, assim, emocionante, para os telespectadores chorarem. Não, brincadeira. A dessa, né? Essa foi... Ah, chorei, né? Ó. Jamile, você que é uma pessoa muito intuitiva. Eu já conheço Jamile há algum tempo. Quando você sentava para fazer a prova, você fazia que nem eu. Sentava e pensava, não, esse é o meu concurso, eu já me imagino lá, já sonhei trabalhando lá e tal. E aí vinha a onda e derrubava, ou não? Tu nunca tinha essa coisa megalomaníaca? Tu não tinha isso? Não. Não tive nessa. Por isso que rolou. Então era coisa minha mesmo. Todo concurso que eu fazia, eu sentava e achava que eu ia passar. Não, é para mim. Eu vou dar sorte. Talvez. Talvez um auto-engano básico, né? É. Sempre fiz isso. Até hoje. Até hoje. E a gente vai indo. Mas uma pessoa me falou ontem que todo mundo tem o seu concurso. Sabe quanto sente? Esse eu quase não me inscrevi. Aí tu pensa assim, se eu não tivesse me inscrito. Esse desse PGG? Uhum. Eu tinha me inscrito em vários, assim. Eu tinha me inscrito para a Prefeitura de Porto Alegre, Secretaria da Saúde, IP, que é o Instituto de Previdência daqui. Projetiva, SUSEP, sei lá. E eu não ia me inscrever nesse. Aí. Porque eu falava. Ah, mas eu já estou inscrita na Prefeitura. Porque eu quero Prefeitura. Aí a minha mãe chegou e falou. Quem sabe tu te inscreve nesse? Insistiu. 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 Eu, tá ok. Vou fazer. Nisso eu já estava. É muito louca. Porque eu já estava fazendo o teu curso. Isolado de Psico. Desse concurso. E eu não ia me inscrever. Completamente insana. Completamente insana. Aí você já agradeceu a sua maior apoiadora? Uma coisa. Óbvio, né? Pelo amor de Deus. E você pergunta que vale um milhão. Você trabalha fazendo o quê? Psicologia? E essa foi mais uma entrevista do psico... Tá. Na SPGG. Que significa um faroeste caboclo. Tu entrou fazendo o quê? E aí, hoje em dia, você está fazendo o quê? Eu fui lotada na Secretaria de Educação. Ai, gente. Ficou sem voz, cara. Eu fui lotada na Secretaria de Educação. Ai, eu fiz uma permuta com uma outra psico e fui para a Brigada. Então, eu fiquei três meses na Secretaria de Educação. E aí, agora eu estou na Brigada, que é um trabalho completamente diferente do trabalho na educação. No caso, na educação, o foco era muito mais projetos e ideias de intervenção. Que é, no caso... É, isso aí. E na Brigada, é mais focado por um trabalho clínico de atendimento. Para os servidores? Isso. Aí, atende família também? A família dos servidores ou não? Não necessariamente. É mais militar da ativa. Dependentes, não. Tu pensa em se aposentar do campo dos concursos? Não. Não. Eu acho que não foi essa a resposta que você deu na outra imprevista, foi? Foi. Eu não lembro. Não pretendo parar. Não pretendo. Inclusive, vou tentar o URGS de novo. E prefeitura de Alvorada, se abrir de novo, você tenta de novo? Não. Não. Já sabe. Não, teve um dia que eu encontrei uma professora que eu adorava, de uma eletiva de português, da época da graduação. E aí eu falei para ela, eu cansei, é horrível para dizer, eu cansei de fazer concurso pequeno. E aí ela falou, é, não é à toa que Alexandre foi o grande e não o médio. Então, tem que mirar no grande. Para mim, esses são diferentes. Tem gente que acha, sei lá, outros maiores. Para mim... Não, você já está com o médio. Já está com o SPGG. É. Que foi um concurso com reviravoltos no meio do caminho. Porque a remuneração era uma, a expectativa era uma, daqui a pouco passou a ser outra. Quando você foi nomeada, outra. Conta um pouquinho para a gente, para quem não está assistindo. Que mudanças foram essas? Está falando da GISAI? Isso. Isso. Que não é nada insignificante, né? É algo muito significativo. Não. A GISAI... Bom, não vou aprofundar muito, mas o pessoal que estava lotado na educação não tinha GISAI. Então, fizeram... Encontraram uma saída administrativa para que os servidores que foram lotados na educação pudessem ter essa gratificação até que a questão legislativa seja resolvida. Então, é isso que eu tenho para dizer da GISAI. Ah, mas conseguiram, então... Conseguiram uma saída administrativa. Massa, massa. É, que eu não sei... Eu não me aprofundei muito no assunto porque eu já estava fazendo a permuta, então... Já estava fora. Que legal. Porque muita gente acabou falando. Não, eu vou sair porque essas GISAI têm um peso significativo na remuneração. É, mas... O seu trabalho... Pode falar. Desculpa. Não, pode perguntar. O seu trabalho agora 30 horas ou 40 horas? 40. Tem teletrabalho? Xiii... Pergunta difícil. Estão vendo isso, eu acho. Mas... Não sei como é que fica. A princípio, não. E tu vai trabalhar com um campo clínico ou um campo de saúde mental? Tipo, com a saúde mental dos brigadistas. As duas coisas. Ah. Que eu ia te falar... Pergunta de novo, que tu perguntou antes. Esqueci. Era sobre... Eu não lembro. Quando gravou, ela é tão mais fácil que aí eu pauso, aí volto, aí regravo. Aí ninguém nota. Tá, depois vem. Esqueci. Uau. Uau. Não, não lembro mesmo. Não lembro mesmo. Eu já fico pensando lá na frente, gente. Aí complica um pouco. No próximo ano, a gente não tem expectativa de grandes concursos no Rio Grande do Sul. E você não pensa em ser no Rio Grande do Sul? Tipo, fazer policia de Santa Catarina? Ah, meu. Por enquanto, não. Fazer um TJ Rio Grande do Norte? Ainda é Rio Grande. Assim, ó. A minha vida deu uma volta de 360 graus que... Eu não sei o que vai acontecer depois. Eu tô indo no fluxo. Sério. Não sei. Não sei o que vai ser da minha vida e não é... Ah, eu tô... Tô... A deriva. Não. Tô indo. Não, você não tá a deriva. Você tem um... Você tá num cargo bom. Arriscaria dizer que, do ponto de vista da psicologia no Rio Grande do Sul, tu tá na elite. Se a gente pensa num triângulo assim, tu tá naqueles 1% que melhor ganham. E aí, sobra tempo pra você fazer outras coisas. Como estudar pra outros concursos. Não é brincadeira. Mas falando, acho que eu vou repetir, não lembro se eu falei isso. Eu falo pra todos, assim... Ai, eu vou contar uma história muito louca que aconteceu esses tempos, pra falar sobre o que eu quero falar. Eu tava almoçando num restaurante, sei lá, um mês atrás. E aí, uma criatura começou a conversar comigo como se já me conhecesse. Foi muito estranho. E aí, a Doria falando, ah, porque esse restaurante era bom, agora não é mais. Tá. Né, tipo, ah, que pessoa estranha, né? Ficar assim, conversando comigo como se já me conhecesse. Ok. Né, passou. Aí, ontem, eu ia sair com um amigo. Cheguei no local antes dele. E aí, eu fiquei pensando, puxa vida, eu vou ter que ficar fazendo hora aqui. Era num shopping aqui. Meu puta, que merda, né? Aí, e lojas fechadas por causa do jogo. Eu pensei, essa porcaria não vai abrir nada. Aí, quando eu vejo dor de cara com essa pessoa que eu tinha encontrado no tal do restaurante, conversando comigo como se me conhecesse. Muito estranho. Aí, eu cheguei nela e falei, tu não é a fulana que tava num restaurante tal? Conversou comigo, falou que a comida não tava boa, que o chefe mudou várias vezes. Assim, nossa, como é que tu lembra? Sentei, conversei com a criatura, falei da minha trajetória de concurso. Ela falou que ela era concurseira. Que o namorado falava pra ela que questão de concurso, pra tu passar. O mais importante é tu tá tranquilo, porque conhecimento a gente tem. Então, já, acho que antecipando a tua pergunta, né? Do qual é a receita. E aí, conversando com ela, gente, que coisa maluca, né? Quando na vida tu vai encontrar uma pessoa que tu viu uma vez na vida. E aí, do nada, tu encontra de novo. Conversa sobre concurso, incentiva, né? Porque a criatura tá nesse fluxo também. E, meu Deus, meu gente, que dia fenomenal. E o que que isso significa pra você? Vai dizer destino? Não sei. Sincronicidade. Gente, como é que pode? Agora vamos viajar. É o universo dizendo que, meu Deus, tá tudo interligado. Porque não é possível. Nunca tinha me acontecido isso. É por isso que você sente confiança em deixar a vida te levar nesse momento de vida que você tá? Total. É. Muito bom. Nessa pequena capacidade que você tem de governar um pouquinho dentro desses mares, o navio que você conduz. Ai, que bonito! O que que você pretende governar nesses próximos anos? Em termos de capacitação, aprendizado, que Jamile que vai encerrar o ano de 2023? Ai, vai soar cafona. A Jamile que governa propriamente. Antes eu não governava. Pensando em não resolver nada, como assim? Antes eu não governava. Ah. Eu tava numa trilha, agora falando de mim, né? Eu tava numa trilha de autoconhecimento. Sempre tive numa trilha de autoconhecimento. Sempre, sempre. Desde pequena. Não à toa, procurei essa profissão. E... Ai, eu acho que eu finalizo realizada, né? Tipo assim, aquilo que eu acreditava... Sabe assim, esse ano, agora falando desse ano. Esse ano eu tinha colocado como... O último ano que eu ia tentar. Concurso. Isso eu falei no outro vídeo também. E eu acho que essa postura... Tudo ou nada... Funciona pra mim. Né? De tipo assim, ou vai ou racha. Não rachou. Deu certo. Deu certo. E... É. E agora eu tô focada, assim, em fazer formação. Já tô inscrita numa. Né? Pra melhorar o desempenho, sim. Formação em que? TCC. Aham. Sério? Sério. Sério. E tipo assim, por que TCC, Jamile? Não, pra que que eu vou perguntar um negócio desse? Por que TCC? Por quê? Por quê? Porque a pessoa pergunta, né? É. Se alguém te perguntar isso, o que que você responde? Não que eu queira saber. Na época da graduação, eu tive uma professora, é horrível o que eu vou dizer, que eu achava que ela era fácil. E ela era, foi uma professora da disciplina de cognitivo comportamental. E ela falava, investe, tu tem perfil. E eu pensava, ah, mas ela é fácil. Ela era fácil porque eu tinha facilidade pra essa teoria também. Eu não, eu... Sabe aquela coisa, assim, que tu... Autodepreciação, né? Total autodepreciação, tipo, em vez de falar, não, vai, ela tem razão, eu tenho capacidade. Não, é. Não, ela é fácil. Todo mundo vai bem porque ela é fácil. Não, ela não é fácil, ela é boa. Hoje eu consigo ver isso. Então, aqui... E essa informação vai te ajudar também no trabalho, né? Total, essa é a ideia. E antes de ser nomeada, eu já tava procurando isso. Só que não na TCCI. E o fato de eu ter entrado, meio que... Delineou melhor a abordagem que eu... Tinha mais vontade de fazer. Porque eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu gosto de muita coisa. E pra delimitar, pra mim, é muito difícil. Porque eu penso assim, gente, eu poderia fazer TCC, família, psicanálise, porque eu gosto de todas. Então... Mas em algum momento tu tem que escolher. E eu escolhi. Porque eu acho que é uma abordagem muito objetiva. Que vai me ajudar nesse sentido também, né? Porque eu tenho uma tendência a dar uma viajada, né? Então ajuda a dar uma centrada melhor. Sempre adorei a ideia de fazer monitoramento de PA. Sempre fiz e eu não sabia. Não sabia que tinha esse nome, né? Que o monitoramento só pra... Quem não sabe, acho que a maioria das pessoas sabe o que que é, né? Que é monitoramento de pensamento automático. É, não é pensão alimentícia, né? É pensamento automático. É. A ideia de crença central também eu acho muito legal. Então... E eu vejo muito sentido nessa... Tu faz terapia? Tu fez terapia? Depende do que tu considera terapia. Eu sempre fui adepta de terapias alternativas. Que é um nome que eu, inclusive, acho pejorativo. Até essa questão, né? De ter uma certa sensibilidade. Pra mim sempre funcionou. E... Nunca fez com psicólogo mesmo? Já fiz. Mas pra mim... Pra mim a melhor abordagem é essa. É. Eu acho que já comentei isso com você na... Na entrevista passada. Eu fiz terapia já com quatro psicólogos. Uau. Horrível. Todos da TCC. Todos da TCC. Foi assim... Maria e Gabriela. Vamos desmistificar. Aí a quinta psicóloga... Eu tava conversando com um paciente... Um paciente não... Um aluno meu. Falei... Cara, já fiz quatro terapias. Não deu certo. Nos últimos dois, três anos. Não deu certo. Aí ele falou bem sério comigo no WhatsApp. Faça a quinta. Aí eu pensei... Qualquer argumento que eu tiver pra justificar o porquê que eu não quero continuar é irracional. Não faz sentido. Se eu ainda tenho a demanda... Minha obrigação é continuar procurando. E aí fiz a quinta. Tô na quinta agora. Já deu as vinte sessões. Eu não largo ela nem a pau porque é fantástica. Era TCC também. Mas já fiz também um monte de terapia alternativa e tal. Foi muito bom. Depende muito do profissional que tá ali envolvido. E também acho que o nome alternativo é complicado. É horrível. Ai, é daca. Como é que falam? Ai, místico. Ai. Holístico. Integrativo. Pelo amor, não. Trinca os dentes. Sério, trinca. É. Você tem um monte de coisa disso dentro da psicologia ortodoxa que se a gente disser que é místico, o pessoal vai dizer não. Isso é ciência. O cara inventou uma varinha ali que faz chover e tal dentro da psicologia ortodoxa. Você já imagina o que eu acho disso, né? Aham. E, enfim. Mas, assim... Tem outras coisas aí que a gente não vê. Por outro lado, eu também não curto muito essa coisa muito fora da casinha. Então, eu tô meio assim no meio do caminho. Eu sou uma pessoa que gosto de evidências. Eu gosto de, tipo assim, a comprovação, né? Isso aqui é assim. Mas, ao mesmo tempo, eu curto esse lado mais... Me ajuda a achar aí um termo. Intuitivo. Tchananã. Intuitivo. Porque, assim, uma coisa que me perguntam, né? Ah, tu gosta tanto dessas coisas mais diferentes e tal. Por que que tu não investe? Porque, de uma forma ou de outra, aonde eu for, eu vou carregar o que eu sou. Então, independente da abordagem que eu for fazer, o meu perfil vai estar junto. Então, eu vou usar dessas ferramentas, independente da abordagem que eu fizer a formação. Então, por isso eu não preciso. Ah, sei lá, me pega. Por que tu não faz transpessoal? Por que não? Porque eu acho que, bom, não combina comigo a forma que fazem. E eu não preciso... É a pessoa do profissional, né? É. É o profissional. E aí, tu pega, no caso, essa professora que eu estava te falando. Se tu conhecesse ela, eu não sei como é que ela é hoje. Tu diria que ela não tinha perfil para TCC. Só que, assim, isso é incrível. Porque, no momento que tu olha para uma pessoa e ela não... Parece que não se, nesse quesito, não se encaixa. É aí que, acho que, se dá a evolução. Porque aí, tu começa a ampliar o espectro de profissionais que podem se beneficiar dessas teorias mais ortodoxas. Perfeito. E você também se propõe a questionar de um outro lugar. É. Isso enriquece qualquer abordagem. Jamile, tu falou de um perfil de pessoa que não é para TCC. Tu é um perfil de pessoa que é para concurso público? Completamente. Completamente não, né? Completamente sim. Completamente não. Vamos ensaiar direitinho. Porque, assim, quando a gente faz entrevistas aqui, é aquele povo bem quadradinho. Não, eu estudei para concurso, fiz isso. Aí, depois, eu pensei para cá, para cá, para cá. E aí, eu não quebrava. Aí, fazia isso. E aí, eu estou vendo uma pessoa aqui do meu lado que tem um lado demasiadamente humano e intuitivo. Que deve ter tido uma série de oscilações assim. Eu não vou nem colocar uma ondinha só. Colocar várias. E que tem uma hora que tem que parar para não entrar em pico. Eu vejo o Jamile, com todo respeito aqui, claro, já conheço há algum tempo, com uma capacidade de aprendizado de várias coisas ao mesmo tempo, de forma ampla. Ao contrário de muita gente que é muito linear, no caso da Jamile. E que, para concurso, você precisa dessa visão linear e constante, meses, ali, de forma repetitiva. Como que você se virou nesses últimos anos, Jamile? Uau. Tem que ser honesta. Uau. Aí, vamos voltar lá na... Eu fiz a especialização até 2011, 2012, de saúde comunitária na URGS. Tinha uma prática, eu fiz a prática, que foi na violência doméstica, amei. Aí, segui, né, sendo voluntária da violência doméstica. Aí, fiz uma formação como mediadora judicial, fiquei uns três anos. Que, aí, a prática, tu pagava fazendo as mediações. Aí, nisso, eu voltei para a violência doméstica para coordenar grupos. E aí, de lá para cá, seis anos, só estudando. Só. Só. Quem que cobrava mais? Você, sua família, a sociedade, o universo? Quem cobrava mais sua aprovação? Todo mundo. Não era uma coisa, assim, claramente, né, não tinha verbalização. Claro, na família tinha. Família, mãe, né, sou filha única, só para gostar. Não tem irmão. E... Tu é o teu próprio algoz, né? Acho que não tem ninguém mais exigente do que tu contigo mesmo, né? Por mais que os outros te deem apoio, eventualmente dê uma puxada para... Para tu dar um resultado satisfatório, aquele que se exige mais é tu mesmo, né? Tu já chorou estudando para concurso? Se eu já chorei? É? Não. Nunca? Não. Não. Caraca. Se eu chorei, eu passei. Pô, você é reprovado, nunca chorou, não? Não. Eu sou mole demais mesmo, eu choro. Chorei muito já. Na biblioteca escondida, assim, que... Vou dar uma choradinha ali, já volto. A descarga emocional. Cara, eu não estou entendendo essa matéria e tal. Eu não sei se tem a ver com o fato de... Sabe? Demorou muito, 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 mas... No fundo, eu sabia que eu ia passar, então talvez essa certeza mínima fazia com que eu não desesperasse a ponto de chorar, acho. Desde o começo você tinha essa certeza? Sim. São quase 10 anos. É. Não, são mais de 10 anos. Eu tinha porque no momento que eu entrei na especialização, eu vi que aquilo era para mim, a prática, quando eu fui para o tribunal. Por isso. Eu senti que eu era para o serviço público, para outra coisa, não. Que legal. Tu se identificou e aí tu pegou aquilo. Ah, de cara. Isso há 10 anos. Eu não vou dizer há 10 anos atrás, porque eu sei que você é excelente em português, e aí você ia jogar esse copo na minha cabeça. E o que que você sente para os próximos 10 anos? Só crescer. Não sei para onde. Está no lugar certo, na hora certa. Para quem achava, mesmo tendo essa certeza, achava que não ia rolar, meu Deus. Que coisa incrível, né? Quando tu passou, bateu aquele desejo de vingança, de chegar na frente do povo e dizer... Aham. Está vendo? Mas você não cedeu a esse desejo de vingança, claro, você guardou. Não. Não. E teve uma pessoa, inclusive, que me falou como é ter sido the underdog e agora está onde tu está. E aí, eu acho que eu pensei nisso. Eu nunca me considerei underdog. O que é underdog mesmo? Deixa eu ver. Acho que é cão vira-lata? Vamos ver. É. É vira-lata, né? É, acho que é. Então, assim, se me viam assim... Ai, gente, agora vem a vingança. Que pena, porque eu não me vi assim. Nunca me vi. Por outro lado, quando alguém traz um sonho desse e você tendo passado pelo que você passou, você acha que você tende a ser mais benevolente com as pessoas e não enxergá-las como sendo underdog? Pode ser. Ih, travou. Travou. Não, eu estou aqui. Estou aqui me movimentando. Eu estava pensando. Aí, quando eu penso, eu tenho que ficar parado. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Não, está travando a imagem. Tá. Foi. Tá. Tá, mas a gente continua. É. No que a tua vida pode inspirar as pessoas que estão nos assistindo agora? O que você tem de diferente ou de especial? Tu não é underdog, pô. Tu falou isso. Eu me considero até hoje. Mas, então, eu fico encabulado com isso. Agora, tu tem a obrigação de dizer o que você tem em você e na sua história que... Eu acho que a resposta vai... Pois é. Eu não tenho nada de diferente dos outros. Por isso que eu acho que... Anyone pode passar. Anyone. Eu não tenho nada de diferente. Eu acho que essa postura ajuda. Tá, mas, então, você não se considera underdog, mas também não se considera especial. Ou uma pessoa surtuda que o mar da Galileia vai se abrir. Não. Com a cabeça que você tem agora, Jamilin, é uma pergunta retórica lá, Maria Gabriela. Você não acha que lá em 2009, 2010, quando você começou a fazer prova, você teria feito alguma coisa diferente? Tá, a resposta é padrão de novo. Não. Ok. Foi a minha tentativa de imitar Maria Gabriela. Ficou bem ruim. Teve alguma coisa que você amadureceu ao longo dos últimos anos no ato de estudar para concurso? Tipo, brigar menos com o professor? Eu vou repetir o que eu falei, cara. Eu vou repetir o que eu falei, cara. Tanto na hora certa, na hora certa, no momento certo. A TCC chama isso de uma humildade descompromissada. Tá, então, tá bom. Não, brincadeira. Eu que chamo, né? A TCC, não. Não sei nem como é que a TCC chama. Olha, eu vou... Achei a resposta para o que eu tenho de diferente. Eu não tenho medo de olhar para os meus defeitos. Tá aí. Tá aí. Que eu ia dizer, em algum momento foi arrogante? Fui. Em algum momento eu fui prepotente? Sim. Em algum momento eu tive inveja. Muita. Acho que é isso que faz a diferença. Você tá falando de mim ou tá falando de você? Tô falando de mim. Ah, tá. Não pode. É a mãe dela. É a sua mãe? Aham. Chama para a entrevista. Poxa, eu também te ajudou esse tempo todo, coitada. Não pode. Então, assim... É a entrevista mais diferente. Como é que é o nome da sua mãe? Denise. Dona Denise, um grande abraço para a senhora que vai assistir isso aqui depois. A senhora deveria estar aqui. A sua filha proibiu. Era para estar aqui. Não. My place. My spot. Eu acho que é isso. Eu acho que tu consegui se olhar sem pudor nenhum e... Sim, sinto inveja. Sim, sinto raiva. Às vezes, olho para as pessoas com arrogância, com prepotência. Eu acho que é isso que faz a diferença. E, ao mesmo tempo, conseguir reconhecer os traços fortes de autoconfiança e não vou lembrar de outros agora. De memória. Eu acho que o bom dessa entrevista... Essa daqui está sendo a entrevista mais diferente de toda a nossa história. O bom dessa entrevista é mostrar para quem está aí em casa que... Cara, Jamile tem uma coisa em comum com as outras pessoas e essa pluralidade de personalidades aqui mostra o quanto que é rica a própria condição humana. Ela se manteve em movimento. Então, parou algumas vezes, mas voltou e continuou, e continuou, e continuou. O fato dela ter essa organização com as provas direitinho e tal, mostra isso. Talvez se a mãe dela estivesse aqui, nós soubessemos mais desses detalhes, como é que era a organização do estudo dela e tal. Mas, enfim... Ela ia dizer que é caótico. Ela ia dizer que é caótico. Por que ela diria isso? Porque era... Ah, tá. Ela te conhece. Maravilha. Jamile, estamos caminhando aqui para os nossos endereçamentos finais dessa entrevista, que eu esperei muitos anos para a gente fazer, diga-se passagem, desde aquela época já, a gente já conversava. E, claro, torço muito, torcia muito para que isso daqui acontecesse. Talvez a gente tenha outra depois, com seus próximos concursos. E que recado que você deixa para quem está nos assistindo? E aí, vamos para o poema? Vamos ver um? O recado é um poema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui um. Na página 72 do seu segundo livro. Eita! Gente, bem rapidinho. Enquanto ela está abrindo o poema lá, que ela disse que separou e não separou, está separando agora? Não, está separado. Eu lembro que uma vez Jamile mandou um poema, acho que foi no Facebook, e falou, o que você achou? Eu falei, eu não entendo. Eu não consigo abstrair. E até hoje é assim. Eu não consigo... Ah, Fernando Pessoa é legal? Cara, eu chamaria para jogar videogame, para tomar um chopp, mas eu não consigo ler o que ele escreve, porque a minha estrutura mental, não é que ela impede, é que ela tenta ir um pouco além. Então, acho que essa sensibilidade, ela precisa ser trabalhada constantemente. É difícil, é difícil. Até hoje eu leio e não entendo. Eu acho que tem a ver com isso que eu estava falando, de estar sempre em constante contato consigo e com os seus defeitos. Isso facilita. Mas, às vezes, eu não entendo mesmo, viu? Mesmo assim, é aquela música que o próprio autor da música está dizendo, não, gente, eu não escrevi isso, eu escrevi outra coisa. Vamos lá, qual que é o poema? Acho que achei. Esse é o nome do poema? Não, não. Achei. Esse aqui que vai. Vai lá. Não precisa botar a tela só comigo, eu gosto da... O título é Te Valoriza. Tá. Você publicou recente no Facebook. Esse não, esse é 28 de agosto. Tá. Tu quer que eu fale do recente, que também é punk? É mais punk que ele. Começa com Te Valoriza, com a voz de Pedro Bial. Vai lá. Tá. Te Valoriza, fase, prenúncio da mudança de vida. O Roque... Ai, travei, droga. Vamos de novo. Te Valoriza, frase, prenúncio da mudança de vida. O reconhecimento da força diante de olhos alheios. A caminhada iniciada no caos íntimo. A renúncia por uma vida confortável. E o encontro com o real sentido de vida. O encontro consigo mesma. Deu pra entender? Deu, eu acho que agora deu pra entender. Tem tudo a ver com o que a gente conversou. É. Viu? Tem que ter paciência, que às vezes eu não entendo tanto. Vai, a próxima. Quer que eu leia o outro que é mais punk? O horário permite? O horário permite. Vai lá. O nome desse é Fardo. Calos, escaras e arranhões. Minha arrogância me abateu. Grilhão da minha mente. O peso do despudor consigo. Finjo que sou humana, especial e cordata. O desmentido de uma mente podre. Nojo de mim. Esqueço da vida falha. Do silêncio da alma. Do grito do assédio. Acalanto a sombra inanimada, que arrasta qualidades, acompanha ataraços fardos. O rastro da destruição, saio do corpo e me perco no espaço. Porque dói demais reconhecer esse vilão. Mãos dadas com a prepotência, a conjuntura nefasta recebe todos os créditos. O débito de vida esvaziada. Os excessos. A falta de si. É mais pesado mesmo isso daí. Eu parei no desmentido. É. É defeito, né? É. Não é legal. Não é bom. Defeito é... É uma agressão diária que a gente se faz. Mas é bom olhar. É, exato. Jamire, muito obrigado pela sua entrevista. Da próxima, traga sua mãe, dona Denise, aqui, por favor. Ah, não! A audiência vai lá pra cima. E aí! E aí! Um recorde. Um recorde de pessoas. E, enfim. Desejo muita saúde, prosperidade, muito discernimento e, principalmente, lucidez. Eu acho que nós encarnamos pra isso um aumento diário de lucidez. E não é à toa que as pessoas passam na nossa vida e nós passamos na vida das pessoas tendo essa influência recíproca pra trazer algum tipo de aprendizagem em favor, em busca, em prol, não sei qual que seria o português adequado, dessa lucidez. É difícil, é complicado, é da raiva, da vontade de chorar, do jeito que você falou, exatamente como o seu poema. E eu acho que tu foi uma das alunas mais diferentes que eu tive ao longo desses últimos anos, justamente por isso. Você não tem medo de se expor, não tem medo de colocar a pensa, de admitir erro, de crescer, de amadurecer. Então, você tem um salto de aprendizagem emocional que te dirige pra vida incomum, extremamente incomum. E esse é o seu diferencial. Se tu não sabe, agora tu já tá sabendo. Essa capacidade mais fragmentada de estar super hipervigilante de tudo que tá acontecendo, ao mesmo tempo que tá prestando atenção em alguma coisa, é coisa que eu não consigo fazer. Por exemplo. Muito obrigado por esse drops de lucidez aqui. Acho que são histórias que iluminam um pouco o nosso caminho. Um grande abraço. Muito axé pra você. Axé lá de Luiz Caldas. Eu sei que você não gosta do Rio Grande do Sul, mas visite o meu Nordeste, por favor. Vai, visite. Começa com a Bahia, direitinha. Tá bem. Tem muita coisa te esperando por lá. Um abraço. Tchau, tchau. É isso, gente. Mais uma entrevista pelo meu, pelo seu, pelo nosso Psicologia Novo. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é vida real. Então, vocês percebem que em todas as entrevistas, em todas as entrevistas, eu tento buscar o que tem de melhor em cada um dos entrevistados, porque são histórias inspiradoras e que nos fazem, pelo menos, parar e identificar o que essas pessoas têm, que nós temos também. Eu tenho certeza que essa história agora que nós vimos da Jamile te tocou de alguma forma ou mostrou pra você como você talvez tenha sido, como você é ou como você deve ser. Pensa um pouco nisso, porque talvez a próxima entrevista também seja a sua. Um grande abraço. Te vejo nas nossas aulas e nas nossas entrevistas, quem sabe, de verdade, a sua. Tchau.